Estamos aqui com o encarregado-geral da lei orgânica privada, da hipotenusa, da grampula, Josenildo. Você viu o Tonhão? Não, não. Furão, furão, furão. Oi, Laili! Oi! Estou aqui, ó, aqui, ó! Tonhão! Cadê você? Estou aqui! Tem alguém aí? Ih, ih! A gente trabalha com o Enfezado, que eles... Mostra a cara do rei aí, Enfezado, hein? Não, não, não. Do Ibama, hein? Trabalha no Ibama. Não, não, não. Fiscal, hein? Não, não, não. Fiscalizando? Não quero que o filme, não. Fiscalizando, hein? Não quero o seu filmado, não. Aí eu, aí eu... Fiscalizando, hein? Direitos autorais. Aí é o Enfezado da equipe. É, você viu o Tonhão? Não pode vir, não. E agora? Estou procurando ele. Fiscalizando! 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 O negócio aqui está bruto. Tem alguém aí? Cadê você? Eita, está aqui o Tonhão, ué. Você está para cavar? Abaixo do chão. Aí, aí o cara diz... Eu pensava até que era uma manilha aí. Ei! Os caras do Banco Central é pai, rapaz. Quero ver ele fazer isso aqui. Né, Zé? Aí o cara diz... Um dia. Abaixo de Deus, eu. E abaixo da terra? O Tonhão está aqui. O Tonhão? O Tonhão? O Tonhão? É, rapaz. Sai daí, rapaz. Oi, para você, Tonhão, ué. Para você, mãe e família. Oi. Oi, para você, Tonhão, ué. Família. É mais fofo, é? Caminhãozinho do ovo, cara. Vai passando. Está lá embaixo ele, né? Olá, compadre. Olá, comadre. Está tudo bem com o senhor? Está tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. É, vem para cá, se aproxime, compadre, compadre aqui do caminhãozinho do ovo que vai passando em frente à sua casa. E está bom demais. O preço está uma maravilha. Trinta ovos por dez reais. É isso mesmo, trinta ovos. Oh, é. Quarenta e cinco reais.